Olá, galerinha! Vocês estão sentindo falta do olá, galerinha, né? Hey, abelhinhas e zongões! É assim que a Duda fala no Big Brother, né? Galerinha, vocês viram o meu braço preso? Nossa, que nervoso! Fiquei tanto nervoso! Cara, eu fui enfiando, enfiando o braço pra poder acordar a Duda. Não viu, não? Vem aqui no vídeo aqui em cima nos cards. Meu braço ficou preso na cama da Duda. Tem a gradezinha? Eu fui botando, fui botando. E tô Duda, Duda, Duda. Meu braço prendeu. Eu não sei se passou o osco que foi do cotovelo. Eu não conseguia rodar o braço. Eu não conseguia mexer. Nossa, eu fiquei muito nervosa. Mas eu ia gritar, Duda, me ajuda! Duda, me ajuda! Vai lá pra você dar uma olhada. Se você viu, você riu, né? Não acredito. Eu sofrendo e você rindo. Mas tudo bem, tá bom. Galerinha, estamos no mês de abril. Big Brother, vídeo todos os dias aqui no canal da Duda. Então vai lá, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da Duda pra gente chegar à hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões, galerinha. Vem, vem ser uma abelhinha e zangão. Vem fazer parte aqui da família Ferrão. Vem, 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 vem. Vamos ver o que a Duda tá aprontando. A Duda tá lá no quarto dela, tá muito quietinha. Vamos ver o que a Duda está aprontando uma hora dessa. Vamos lá comigo. Pera aí, deixa eu virar a câmera. Dudinha, estamos invadindo o seu quarto. Oi. Olha que menina mais linda, mamãe mais orgulhosa. Olha que o meu dever... A última página do meu dever de casa é de pintar. Uhul, que legal. Acende a luz da... Penteadeira. Da penteadeira pra ficar mais claro. Fiz o dever de inglês sozinha. Uhul, que lindo. Tô tão orgulhosa da Duda com inglês. Porque eu não sabia inglês e agora eu tô aprendendo e já sei falar algumas coisas. É, e na escola da Duda Nova todos os dias ela tem inglês e a professora só fala inglês com elas dentro da sala de aula. Mas as coisas importantes que por enquanto a gente não entende... A professora fala em português, né? Mas só as importantes. O restante da matéria é todo inglês. Gente, eu tenho uma amiguinha. Nos primeiros dias a Duda ficou muito perdida, mas agora é muito legal. A Duda chega. Duda, e aí? Não, eu consegui entender. Não, hoje eu não entendi nada. Mas tá indo. Galera, eu tenho uma amiguinha que ela fala inglês. Tipo, ela conversa com a tia em inglês. Eu acho muito legal. A Duda vai entrar num curso de inglês pra perfeiçoar esse inglês dela, né? Aí ela fala comigo. Aí eu fico assim, ó. Tipo, porque é muito engraçado você ver uma pessoa, tipo, nas outras aulas ela falando sua língua, ela falando português. Na aula de inglês ela só, tipo, ela só falar inglês é muito, muito engraçado. E a Duda vai entrar num curso de aprender inglês, falar fluentemente inglês, né, Dudinha? Isso mesmo. Dudinha, eu tô pedindo muito pra você falar... Olá, galerinha, que estão morrendo de saudade. Então, vai, por favor. Olá, galerinha. Não, Dudinha, é do seu jeitinho. Vai lá. Um, dois, três. Fazer de um jeito diferente Ui, ui, não precisa cair Merendeira presa A cama da Duda toda bagunçada O armário sempre aberto Mas, gente, eu não arrumo Porque eu durmo em cima Quem vai olhar? Claro que vai Onde você vai? Escorregar E olha quem temos ali Primeiro fala olá, galerinha Depois a gente mostra Olá, galerinha No vídeo de hoje Eu estou aqui com mais um bebê Beee Jesus, vai todo mundo sair correndo Olha quem está ali Vai e desce para a gente poder mostrar Um, dois, três Corujinha Chegou Tira aqui esse negocinho que está na frente Chegou o tapetinho da Duda de coruja Que bonitinho, galerinha E o nome dela é fofinha Ah, corujinha é fofinha Ela fica ali para quando a Duda cair Cair de bumbum na corujinha E não cair de bumbum no chão Olha o que eu gosto de fazer Aprontando, vai Essa cama já fez quase você cair Já prendeu meu braço Não está muito certo essa cama Vai aprontar lá Ela adora aprontar Vai meter a cara no chão E eu vou rir Eu vou rir A senhorita aprontando Ô Jesus Ô criança animada A criança parece que tem uma pilha Pilha não, tem bateria Porque ela não para o segundo Olha lá E só apronta Você também faz besteira assim na sua casa? Sua mãe dá muita bronca em você? Mãe não me dá bronca Não, porque isso é criança saudável É criança feliz Que gosta de brincar Não gosta que faça malcriação Brincadeira Eu adoro Curto Brinco junto com você Na casa da minha avó Tete A gente tem uma frase É assim ó Na casa da minha avó Tete Pode tudo Só não pode Malcriação Mas isso em qualquer casa Porque malcriação é uma coisa Muito feia Que as crianças não devem fazer Então vai terminar seu desenho de casa Galerinha Você que está assistindo o vídeo aí agora Você já fez sua tarefa de casa Slime Ninguém está aguentando mais slime Tudo mundo Slime, slime, slime A minha Eu gosto de slime Todo dia você faz slime Mas mesmo assim Estão te pedindo sabe o que Duda Para você ensinar a fazer slime Nós vamos para um dia Em vez de fazer BBD A gente vai comprar todo o material E vai fazer um slime enorme Para você ensinar cada dia Sim porque eu já mandei uma cartinha Para minha mãe Só que até agora Ela não comprou Tá Olha a carta que ela me manda Eu achei que era uma carta assim Mãe eu te amo Mãe Slime Cola branca Espuma de barbear Corante Bicarbonato de sódio E glitter Te amo O te amo é só para poder comprar as coisas Porque ela me ama não Mas tudo bem Não mas eu te amo Ah então tá bom Olha a ponta do meu lápis Volta lá fazer sua tarefa Mas olha Eu estou muito boa Porque no início do meu ano Meu lápis já estava assim Não Duda Mas estamos no início do ano ainda Então galerinha Vou deixar a Duda terminar a tarefa Eu faço uns lápis de cor Amanhã se você sair Me faz uma coisa O que? Ah mas hoje está aqui Hoje tem tarefa de Inglês Ah Revisão Inglês Revisão de que? Ciências Revisão de ciências Para a prova E Português Português Então gramática Inglês E revisão de ciências Mãe eu me ajudo aqui Você também está fazendo A sua tarefa de casa? Comenta Tem que fazer tudo A minha amiga Galera Ela está A minha amiga Ela ainda está com teste É Porque aqui No meu novo colégio Mais adiantado A gente já começou primeiro As provas Ah não Já fez os testes Agora eu vou fazer a prova A Dudinha Estuda todos os dias É a obrigação dela Fazer todas as tarefas É a minha única obrigação Estudar Ela não precisa fazer mais nada Dentro de casa Mas eu exijo Que ela estude E tenha boas notas Porque é a única coisa Que ela faz Então galerinha Não deixa É a única coisa que eu faço Que não é igual a minha cara Porque minha cara é linda Mas o resto não é bom Meu Jesus Galerinha Então ó Agora sem brincadeira Verdade Não deixe de estudar Não deixe de fazer as tarefas de casa Deixe o papai e a mamãe de vocês Sempre muito orgulhosos Eu falo pra Duda Não tem problema A nota vir baixa Eu quero ver você estudando Se você estudar Na hora da prova Você não conseguir fazer Não tem problema O problema é você nem tentar Nem estudar Aí sim eu brigo com ela Gente teve uma prova Que eu não estudei quase nada Eu dei uma lida no caderno Dormi Esqueci de estudar E sabe quanto eu tirei? Nove e pouco Oito e pouco Eu fiquei muito feliz Mas é porque a Duda É uma excelente aluna A Duda presta atenção Na sala de aula Ela não é aquela aluna De ficar conversando Eu sempre recebo Muito elogio Na escola da Duda Tanto na antiga Quanto essa nova Por isso Que as professoras falam Que a Duda presta atenção Na sala de aula Tem um monte de criança Que adora ficar conversando Batendo papo Brincando A Duda não Ela presta atenção Então nos dias de prova De teste Ela não precisa estudar muito Porque ela entendeu a matéria Agora se você fica Brincando Fica conversando Na sala de aula Você não presta atenção Na matéria E no dia do teste Da prova Você não sabe nada Então Tenta prestar atenção Tá bom? Fica a dica aí Época de teste Prova Então vamos estudar Quero ver todo mundo estudando Tirando boas notas E botando aqui embaixo Olha a Duda Eu tirei tanto na prova Eu tirei tanto Eu tirei 10 Quero ver galerinha E a Duda vai mostrar Os testes E as provas dela Os testes a gente já recebeu Só que tem matéria Que ela faz 2, 3 testes Tem trabalhos Então vamos esperar Pegar todas as provas dela Eu preciso pegar no teste De contas De matemática Isso Pegar todas as provas Testes E nós vamos mostrar aqui pra vocês As notas da Duda Tá bom? Combinado? E a gente quer saber A nota de vocês também Mas mamãe Uma coisa aqui O número 5 Eu não entendi muito bem Então vou lá explicar a Duda Depois a gente conversa mais Tchau, tchau galerinha Olha aqui Mais pra uma galerinha Oi galerinha Boa noite Hoje eu vim aqui deitar com a Duda Eu tô na cama de cima Ah, nem acredito Isso Desculpa Passada É, desculpa a imagem assim ruim É porque a gente tá com o celular E com a luz apagada Então fica a imagem ruim Então a gente só veio ver lá Que a gente vai dormir juntas Isso mesmo Né, Dudinha? Porque semana passada Já acordei Nós dormimos juntas na caminha dela Foi muito legal a noite O papai apareceu aqui de madrugada Levou um maior susto Porque não me encontrou Ele não sabia que eu ia descer A Duda pediu pra mim ficar aqui com ela E eu acabei ficando Não vou acordar a Duda agora Porque tá cedo Hoje é sexta-feira Ela não tem atividade nenhuma Agora de manhã Então eu vou levantar Fazer café E vou deixar a Duda dormir E depois eu volto Pra falar mais com vocês Tá bom? Beijo Duda, porque são 11h30 da manhã Hoje é sexta-feira Ai, bati a porta Como vocês viram Eu dormi aqui com ela Mas deixei ela dormir Porque hoje ela não tem atividade nenhuma Não vou enfiar a mão aqui Porque eu tô em pânico Se você não viu o vídeo Vai lá ver que tá aqui nos cards Que eu fiquei com o braço preso aqui dentro Dudinha Bom dia Começa com alegria Bom dia Começa com amor Bom dia 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 Filha, bom dia São 11h30 da manhã Está na hora de você acordar Pra ir pra escola Eu deixei você dormindo Deixei, deixei Quando eu fui olhar 11h30 Meu Deus Deixa eu acordar a Duda Está na hora da escola Então dá bom dia Quase boa tarde Pra galerinha Bom dia Barra tarde Bom dia Barra tarde Aqui, ó Vamos mostrar o horário Galerinha Esse é o celular da Duda Que está carregando Ai 11h25 Está vendo? Olha que bonitinha A capinha da Duda Olha essa capinha de unicórnio E você vai levantar Pra já quase almoçar Não adianta você tomar café agora São 11h30 da manhã Não pode beber só um todinho Bebe um todinho Levanta Se recompõe Toma banho Pra gente ir pra escola Hoje tem natação na escola Não podemos esquecer Então galerinha Deixa eu agitar aqui com a Duda Daqui a pouco a gente volta rapidinho Só pra Duda se despedir Porque hoje de manhã não vai ter vídeo Porque já acaba por aqui Né, Duda? E como é que foi a noite com a mamãe? Legal Foi legal? Nossa, a Duda me chutou tanto Você dorme com a mamãe e com o papai? Você chuta a mamãe e o papai? Põe aqui embaixo nos comentários Que eu quero saber Se é só a Duda que chuta a gente A Duda me chutou a noite inteira Eu fiquei Eu quero a minha cama Eu quero a minha cama Mas eu amei dormir com a Duda Tava com saudade Que a Duda dorme sozinha A Duda dorme sozinha Lindo Então vamos, Dudinha, adiantar por cada hora Beijo, galerinha Até daqui a pouco Beijo pra galerinha Beijo pra galerinha Bom dia Bom dia, Camila desce, galerinha Olha como ela desce Bom dia Vai lá, Duda Peraí que Ontem eu deixei meu livrinho Aqui pra... Não desce Bom dia Pro dia já começar Uhul Tchau Olha aqui, galerinha Ah, a Duda tá completando Estamos achando os livros Nas caixinhas A Duda tá completando A coleção dela de livrinho Tem mais um monte perdido, né, Duda? Então, galerinha Agora eu estou almoçando Pra ir pro colégio E hoje tem natação E é sexta-feira Graças a Deus Aleluia Que a semana tá acabando Nossa Você também é assim como a Duda Aleluia Graças a Deus Porque é sexta-feira Dá, eu dou Galerinha Não se esqueçam de ir lá No vídeo da Prova do Líder Pra vocês votarem E deixarem o like Pra bater os 30 mil likes Pra gente fazer mais uma Prova do Líder Se inscrever aqui no canal Ativar o sino E deixar o like Então, esse foi o BBD de hoje Foi bem rapidinho Um beijo e tchau Até amanhã Que horas, Duda? Às 8 horas da noite Às 8 horas da noite Um super beijo Para todos vocês Que assistem a Duda E tchau, tchau Se vocês não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau